Salve, salve galeras! Ligado aí no canal Maelson na obra Vim hoje mostrar pra vocês aqui a obra em andamento A gente pegou aqui pra fazer o acabamento Fazer esses rebocas aí Fazer esses acabamentos nesses pilares Tudo revestido aí com massa, bacana demais aí Tudo alinhado Mostrar uma dica aqui bacana Como a gente tá fazendo aqui O recuado aqui desses pilares Olha aqui que show de bola Olha aqueles ali já prontos Olha aí Aqui vai ser uma cobertura que estrutura aqui de metálica Já tem uns pontos lá onde vai soldar Beleza? Olha a lajinha, tem uma lajinha ali Toda revestida já bacana demais Aqui, mostrar pra vocês aqui a dica De como a gente tá requadrando Compramos aqui, ó Esse metalão aqui de 6 metros De comprimento A gente tá fazendo Olha a altura ali Tá fazendo esses pilazinhos Fica show de bola Um serviço aí mais rápido Vai ficar um serviço bacana E agora eu vou fazer o acabamento ali Fazer as quininhas Mas essa é a dica pra vocês que vão fazer os Revestir os pilazinhos Só usar os metalão Eu tô usando o óleo diesel Pra tá removendo Aqui ó Passo o óleo diesel aqui no metalão Pra facilitar na hora de retirar Beleza? Tamo junto aí galera Mais uma dica pra vocês aí Eu tô na correria aí Mas sempre que der Eu tô fazendo um vídeo pra vocês aí Beleza? Mais uma dica aí Inscreva no canal Dá aquele like Que ajuda demais o nosso canal aí Valeu? Tamo junto aí